E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Não quer ir ao Pernestinado, talvez, se o que eu te fosse, aí ele seria um bom humano, tá? Vamo ver o Rio de Janeiro se eu... Ah, peraí nesse time tá faltando. Porra da balança! Eu não sei nem o que eu vou encaixar, mas eu tô vendo que você tá tendo lua até me intimidar, sendo que eu vejo medo no seu olhar. Não posso fazer muito mais que rima, muito mais que improvisa Só por isso o deduzinha tá nessa matina, ela sempre muda o clima Você é gordinho ou eu sou gordona, tão bozão de gelatina Mas favor, não vem me forjar com esse papinho Que eu sou o hip-hop e eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo que aqui não tem brincadeira Vou te explicar, finalidade no teu medo Vejo dorado, vou te ensinar, ou parte da barra funda Que o mundo é grande e não gira em torno da sua pumba Que rima linda, você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a devilzinha, sua rima tá a puta Que putipocrisia desse MC Como não é brincadeira, se eu sou elevinha, essa montanha russa Faz favor, não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você, eu acabo com a devilzinha Que rima linda, o frato fez instrumental Acho ela linda mesmo, então tenta fazer uma igual Eu sou de copiar, por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual eu sou potente Olha o meu físico, olha o que eu faço Lá de prata e te fremei Já bom, mas tudo o que cê fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu lírico Ô amigona, desde aqui você sai morto E entendi que nada a gente torna o seu porco Ele matou a mesma rima Eu cheguei na aldeia, vou roubar o seu lugar Sou mais linda, vivo bem, sou muito mais gostosa Oi, mãe, mãe, mãe Pra roubar o seu lugar, cê tem que ser bonita Cê tem que não gostar, tá imposto, mantida Divide, despreza, prepara a comida Cê quer competir sem chance, querida Então você clama Cê quer ganhar de mim, vencer a rainha do Tchulala E é claro, mano, você perdeu no barco Você sabe muito bem que não tem condolência Mas com as consequências eu arco Eu arco, realmente, meu amigo Eu não tenho ingratidão Com as consequências eu arco Mas a minha flecha atravessa o seu coração Volta pro seu custo de atilharia Cê tá querendo me aceitar com uma flecha Parar com essa ideia, porque você é cria Se fosse tudo isso mesmo com arte na mão Ia mostrar que cê tinha um canão Falava que é o mais, mas tudo isso Eu já vi da sua parte, nem não Pega a visão, cê já quer falar Mas não vai pegar meu É um arco, muito menos da curva Mano, às vezes eu vejo que tô faito Foda-se essa vida injusta Vai conseguindo, eu não paro Quero que se foda tudo na luta Eu tô mandando, disparo E amassando, bora, filho da puta Você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi fuda Ela fez em mim que essa é minha profissão E o que você não tá entendendo tudo não Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora é legal, mas aí você pega a visão Que é outra parada O jogo tá sendo jogado Eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta do pai Ela ser uma errada Não misturei essa pecada Ah, ô, filho da puta Troca a levada Troca a levada Só que você se perdeu na luta Volta pra cruz Porque Jesus também andava junto com as prostitutas Isso que você não tá entendendo Aos, aos, o, 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 o Aos, aos Aos, o, 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 o Vem, ué, velho igual o Supa, é tipo Rick Morgan, eu te mato e balou Abadamadamadumar Alê, 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 alê Alê, 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 alê Alê, 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 alê Alê, 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 alê Se eu faço, saiu de um gasto Se eu faço ruim saiu de um limite que é fresco Então não pega, você tá ligado, mano, que eu vou no caminho Eu falei que nós era, os vingadores Você se fudeu, o Thor tá gordinho Alê, 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 alê Pega o putarinho, vai tomar no seu cu Tudo bem, rimando, eu já posto Cante, pariu, seu curro, você manda auto barro cu É você me dar uma viagem pra aquilo que eu gosto Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Pra te diga teu filho, em cantidinho Por isso que agora eu vou além Você gosta de tomar no cu, relaxa que eu não sou passiva De luzinha te come também Ei, eu sou o narinho, você viveu e eu sou o narinho Tudo bem, insistiu, insistiu, fica de quatro por te fazer um filho Ei, você sabe bem, tenho que eu vou no caminho São birra, um do mundo, cante bem do canquizinho Eu sou o narinho, é um do mundo, canta bem do canto Você sabe que mano eu te traçalho Se não tivesse me talento A metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando pra caralho Não quero não, eu tenho argumento Novidade, a cara do Johnny é pra dentro Seu mano não é rir, mas continua Sabe que faz novidade Que depois da batalha eu vou deixar Fumar 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 Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo era só no jogo Já que é pra agredir a chuta e errar a bola Acertei o seu pouco, puse a sua cara pra fora Boa noite, Matalha da aldeia Boa noite, deixa pra depois Agora é a batalha, que é nós dois Sem maldade em ti, nós com quem é que é Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Já tem medo, é assim que vai ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça Então não tem problema Me curta nos abudos e a revolta da Viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó, cê recusa o boa noite, agora sofre o arrepio Bom dia prato, cê tá bem depois desse desafio É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado Cê recusa o boa noite, noite é boa, cê amassado Enquanto, na moral meu mano tá bacana Infelizmente o rio, como leva a café na cama E por que cê tá rimando dentro da bolinha E prato, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Ó, a boca mais é sangue frio Prato, como cê tá depois desse desafio E faz que eu tô tranquilo, calmo, puxa te sei Me conta você, como é que tá na UTI Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, o por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí me louca não, fazer reperrocação Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério, eu faço reperrocação, a cabeça na minha estante é tremo de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós tem a zona UERTE, LESTE, Norte e Sul Tá ligado, agora você pomou no cu Se esse jogo no mundão, vai somar o dedo real Eu não vou pra desenhar, o mouse que você conhece é o do computador É MC que é praude, ai, ele acha que é MC Agora acaba, pega o Uber, vai embora daqui Chega um Uber que eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora eu tenho 99 Punchline pra matar esse MC E ahhh O que é que é o round? O que vai voltar lá para o seu playground, meu? Um velho de grau só porque eu tenho o voucher. Tudo bem, meu mano, mas você já tá ligado que suas imagens é muito feia. O Apolo já vem chegando com as imagens, mas nós Andergaus batia isso quando ele é o MC Kim sem ideia. Você achou que você é bom? Mas você não ganhou na batalha da aldeia. Você tem 9-9, mas te vale ser muiço, porque o que eu já tô virado no meia meia. Veio no meia meia. Só que na verdade você vira o badback. Mato com orgulho, depois eu aguardo em Guarulhos, que é a terra do trap. Nós 777. D Cate, Fata com orgulho, mais vamos abrir na batalha da aldeia. É o Cate só que hair no rolo. Alô, que varam? Naquele jeito? Por que começou, família? Barulho, prazer, mais de 10 no dia! Barulho, só pra quem achou que foi praga, família! Terminou, começa praga o DJ! Juro, não tô jurado! Ó, jurados! Perdão, 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 perdão! Desculpa, tem que morrer! 3, 2, 1, 1 a 0 pra não recomeço, infelizão! Bom geral, bom geral, levanta bom geral! Rapazes do fudão, levanta bom geral, levanta bom geral, rapazes do fudão! Rapazes do tratorante, levanta bom geral, levanta bom geral, vai ganhar! Chame o alianco, dixe! Chame os indícios, vamos ver que ele foi! Vem fog, vem fog, vem fog! Chame os indícios, vamos ver que ele foi! Vem fog, vem fog, vem fog! Quero ver, quero ver! Quero ver, quero ver! Sante! Quero ver, quero ver! Sante! É, Luzinha, só pra começar a minha linha. Aqui não é o seu lugar. Cê tá ligado que o bagulho é muito louco e agora eu tenho uma lição boa pra te passar. Porque eu tô pronto pra pegar sua autoestima, amassar no chão, pisar nela e incinerar. É agora cê vai entender como funciona, tá ligado? Que cê arruma o meu som pra segurar. Então agora você se duver, ó. Então agora cê começa a rima sério. Se não cê vai botar pra sua casa no pó Ou eu vou pegar uma paia e mandar pro cemitério. Mas eu trabalho com o meio de um terraço. Mas eu trabalho rimar no assunto sério. Até porque eu sou tato reto na veia. E hip hop, esse é o máximo. Aí é. Você quer que eu rima em sério? Então te prepara que cê vai tomar uma surra. Nem você rima no assunto que cê quiser. Pois toda rima que você manda aqui é burra. Sabe o que eu acho encantado? Você fala que ela é parte. Por isso eu tô montando o meu enredo. Revolucionário que nunca fiz um luquezo. É literatura branca, me ensinando a ser preto. ROL! 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 Tudo bem. Você lembra quando decola no coliseu? Me desculpa pra vida, eu tô no motor da cena O cuirinho tinha uma aula, você é o outro professor Você tá ligado, eu venho com dois pés na porta Quando tá bonito é bunda, é bunda Começa a perder aí quem é mais preto importa É isso que acontece Você tá ligado, você já vai recorrer no papo Não adianta, você tem militância, você não é fraca Sua militância é a neve Sabe qual nota é diferente, eu vou te explicar uma parada Quando eu te vou te carregar as intensas Eu tô militante pra caralho, mas não é militante Se tuirte a minha militância, não te limita a minha presença Seu fudido, é um arrofato Cadê sua ponte, porque você não encalha Eu só vejo medo, quando é tempo de arranquei sua cabeça E não te dei chance Faz sua voz, você tá aí metendo louco, tá ligado Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazendo a rima e o bagulho é muito louco, tá ligado Que eu tô te atropelando tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se fuder tá tudo bem Só que você é nojenta, me dá risa Você só tem militância, quando ela te convém Anda, você vai te admirar João, vinha, 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 vinha